A presidenta Dilma Rousseff participou hoje em La Paz da cerimônia de posse do presidente da Bolívia, Evo Morales. Este é o terceiro mandato do presidente boliviano. Ao desembarcar na Bolívia, Dilma Rousseff foi presenteada com uma manta típica boliviana e seguiu direto para a Assembleia Legislativa, onde assistiu à cerimônia de posse de Evo Morales. Reeleito para um terceiro mandato, com 61% dos votos, Morales ocupa o cargo de presidente da Bolívia desde 2006. A cerimônia de posse contou com a presença de chefes de Estado da América Latina e representantes de mais de 40 países. Evo Morales é o primeiro presidente indígena da Bolívia, povo que representa mais de 60% da população do país. Aqui na Praça Murilo, muita gente veio ver de mais perto a cerimônia de posse. Esta é a primeira viagem internacional de Dilma Rousseff em 2015 e a primeira visita dela à Bolívia como presidenta. Na visita à La Paz, Dilma Rousseff retribui a presença de Evo Morales, que esteve na posse dela em 1º de janeiro em Brasília. No Palácio de Governo, Dilma Rousseff cumprimentou o presidente Evo Morales e o vice-presidente Álvaro Garcia Lineira. Após participar da cerimônia de posse e da fotografia oficial, ela retornou ao Brasil.